Às vezes a gente guarda tantas coisas dentro da gente que parece que a gente não vai suportar. A dor, o sofrimento, as mágoas, as coisas ruins que parecem que vão arrebentar dentro da gente. E essas coisas parecem não ter fim. Parece que não acaba, é muita dor, é muito sofrimento, é muita agonia e você se vê quase que desamparado, quase que na escuridão. E a gente às vezes não tem ninguém para contar. Não tem ninguém para desabafar, para dizer o quão triste a gente está. Essas coisas perturbam. Essas coisas deixam a gente entristecido, deixam a gente com o coração apertado. Às vezes, às vezes, a tristeza dói tanto, o sofrimento dói tanto e a gente não tem com quem compartilhar o sofrimento, a tristeza e a mágoa e a falta de alguém ao nosso lado. Dói o peito, parece que vai arrancar a alma. Às vezes, a solidão dói tanto, mas tanto, 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 que a gente parece que está no escuro, vivendo na escuridão. São nestes momentos que os amigos desaparecem e que a verdade aparece. se inscreva no canal. Aperte as notificações. Aperte as notificações.